Música Crescendo dentro de um seco Foi nesse lugar de aperfeiço em meu talento A destruição em qual sempre virtou comigo É impossível de conter o que guarda aqui dentro Assim como amado meu mestre, minha moda disse libertou Matado ele eu vejo a beleza existente na ilusão Energia e transmutação, não nem da transformação Pela e se transforma em qual meu nome é de bandigão Tome cuidado aos barrar em alguém Sem pedir desculpas e virar as costas Você vai ver muito bem Seus braços virando pétalas de rosa Salento que poucos tem Que tal eu brincar de examinar por hora? O terror se vira refém Nenhum de vocês passariam agora O garoto adoro sua expressão Mas eu tenho que me controlar Porque é fruto sem revolução São os que dão mais prazer e pro ar Até poder devolver o soco Feitar com isso, garoto Eu vou ver você crescer até a hora de te matar Então vá, se eu posso te matar Dei-me e fique mais forte, gol Pra que cê possa me enfrentar Sua morte é minha defesa E eu sou mágico assassino Melhor não contar com a sorte Lasca-tação seu destino E o seu destino é morte Manipulação Sua chance então Toca E apresentação Esse é o circo de Toca Eu sou mágico assassino Melhor não contar com a sorte Lasca-tação seu destino E o seu destino é morte Manipulação Sua chance então Toca E apresentação Esse é o circo de Toca E o meu é melhor entender Qual é minha Prêmio É melhor amadurecer Pra mim não é mais só Não se convença Tende seu poder Traz a fio Pensa nesse andar E eu aceito seu desafio Esse não é o primeiro corpo Castral Aqui em meu prazo Tudo faz parte do meu plano Eu não posso prever Pelo talento Pensa em vão no seu talento Chegou sua área de morrer É mais de sua habilidade Como sempre me enganar Marcado o número 4 Membro falso Paranhar Então vou de novo Venha me enfrentar Mas eu sei de vontade Eu só faço me excitar Com a nuvem de pedras Conseguiu me enganar E eu só comi Da minha vontade que dá De quebrar Por ouro quero te enfrentar Me dê a área e o lugar Com a luta até a morte Para o que eu quero enfrentar Começa a lutar Queria tanto ser seu inimigo Eu sou a lua Não precisa pegar leve com o meu Seu poder tão problemático Não é possível seu ataque prender De agora em dia a dia É um matar ou morrer Eu realmente vou morrer Mas isso eu não posso deixar Homem eu nem de borrachaça De novo O meu fraco coração bater Pra eu estar de volta Só existe uma razão Esse meu nem me guia Pra fazer essa missão Minha trupa em agonia Meu sangue agonizarão Com o corpo e chão na Morrerão Na minha mão Eu sou mágico assassino Melhor não contar com as horas Lasca-tas no seu destino E o seu destino é morte Manipulação Sua chance então Desfogar De apresentação Esse é o circo do chão Eu sou mágico assassino Melhor não contar com as horas Lasca-tas no seu destino E o seu destino é morte Manipulação Sua chance então Desfogar De apresentação Esse é o circo do chão Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Só voltando as dores E todos os seus temores Falha-sus ação Que noite mais louca Sua última atração Foi o chão E soca Aaaaaaah